e fala galerinha tudo bem com vocês não sabe nada novamente trazendo mais um vídeo para o canal pessoal estamos aqui em live né agora são 8 horas e 30 minutos para mim 21 horas e 30 minutos quer dizer em meia hora que eu comecei a minha larga as minhas lágrimas começam a partir das 21 horas do horário de Brasília você é mais que um convidado especial a participar das nossas lives também e aí tô batendo papo com a galera aqui né E aí surgiu uma pergunta do Dan aqui também que eu achei cara muito relevante até para trazer um conteúdo diferente do habitual aí não sei se você já viu esse tipo de conteúdo em algum lugar mas coloca no comentário aí já viu um vídeo parecido que nem esse eu tô fazendo aqui agora para você coloca no comentário então vamos colocar a pergunta do Dan de novo na tela não falei aqui na live tô gravando sobre isso agora nesse conteúdo vamos lá sobre corrosão sombra e aura sabe se alguma dessas camis estão forte ou fortes então pessoal esse é um vídeo e eu vou falar para todo jogador de Dragonair Silent Gods primeira temporada segunda temporada e terceira temporada então esse é um vídeo que não é específico para uma ou outra temporada tá esse é um vídeo que vai servir para todas as temporadas tá pessoal como você sabe que um determinado time é funcional uma determinada comp é funcional que uma determinada a linha que um determinado alinhamento é funcional o pessoal o jogo ele tem muita muita facilidade de acesso à informação por causa dos mecanismos que estão no jogo onde você consegue avaliar a performance de outros jogadores e aí com isso você consegue entender se de fato faz sentido usar esta ou aquela composição este ou aquele time este ou aquele alinhamento tá então primeiro vou explicar alguns conceitos básicos né pessoal conceitos básicos todo herói do Dragonair Silent Gods tá ele obrigatoriamente vai ser pertencente a algum elemento então nós temos hoje no atual cenário né agora dia 25 de março de 2024 atual cenário no jogo nós temos seis elementos que são e são radiância ó ó radiância nós temos fogo nós temos necrose nós temos relâmpago nós temos veneno e nós temos gelo beleza e dentro dessas desses elementos a gente tem algumas variações né que são elas o elemento de gelo nós temos heróis de defesa e apoio que são comuns em qualquer elemento beleza e aí a gente ainda vai ter heróis de gelo heróis de gelo barra explosão de gelo barra explosão de gelo é como se fossem raciais exclusivas do gelo então heróis de gelo que é o elemento nós temos algumas raciais uma racial é gelo a outra racial é explosão de gelo e aí nós temos em se tratando de veneno dentro de veneno nós temos defesa e apoio que tem todas aí nós temos dentro de veneno 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 e nós temos dentro de veneno corrosão veneno é da primeira temporada corrosão da terceira temporada gelo gelo é da primeira temporada gelo explosão de gelo é que é da segunda temporada aí nós temos aqui relâmpago relâmpago nós temos defesa e apoio que nós temos intrépido e é da primeira temporada mas nós também temos provão que é da segunda temporada e se tratando de necrose nós só tínhamos invocação na primeira temporada então nós tínhamos necrose defesa apoio na segunda temporada na primeira temporada a gente invocação e na terceira temporada agora chegou shadow sombra que eu só tenho um herói da de sombra isso aqui é minha conta tá pessoal e se tratando de fogo nós tínhamos na primeira temporada defesa apoio e selvagem é que eu tenho muitos heróis e na segunda temporada chegou incineração é uma outra racial de fogo e radiância nós tínhamos defesa apoio normal nós tínhamos encorajamento da primeira temporada e nessa terceira temporada agora chegou aura eu fazendo um dos dois heróis beleza então porque que eu tô fazendo esse bebá basicão para você para você entender que existem variações que podem ser benéficas ou não podem ter características ou fáceis ou difíceis depende muito de como você vai ter essa disposição de heróis na sua conta que é importante interessante pessoal você entender também existe afinidade elemental então dependendo de cada herói que você tenha essa afinidade ela pode ter uma um herói um elemento associado a essa primeira básica digamos assim que vai ter uma característica dependendo da temporada que você tiver jogando vamos lá na primeira temporada os elementos base sempre serão os mesmos até o presente momento tá eu posso afirmar até a terceira temporada eu não sei se a partir da quarta quinta sexta não sei quando você tá assistindo esse vídeo mas até a terceira temporada nós temos três elementos básicos ou nós temos três elementos básicos nós temos o fogo nós temos o gelo e nós temos o raio base na primeira temporada o fogo está junto com o veneno o fogo está junto com o veneno o gelo está junto com o fogo e o raio está junto com a radiância isso na primeira temporada na segunda temporada o que que aconteceu o fogo o veneno que estava com o veneno que estava com o fogo pulou para cá então na segunda temporada o veneno estava com raio o gelo estava com necro e o fogo estava com é o fogo estava com fogo e o veneno e a radiança estava com gelo na segunda temporada o radiança e gelo na segunda temporada estão juntos a é raio e veneno estavam juntas e fogo e necro estavam juntos na segunda temporada agora na terceira temporada aconteceu a terceira rotação e essa rotação trouxe o gelo com o veneno o raio com o necro e o fogo com radiância então o que que você pode perceber não necessariamente o time que você vai usar na primeira temporada você vai usar na segunda e esse time também pode não ser o mesmo na terceira temporada porque a gente tem sempre que lembrar pessoal que dentro do jogo nós temos um gráfico do psycho core o psycho core ele vai definir o teu nível de poder ao avanço do teu poder baseado nos seus elementos e esse gráfico do psycho core ele vai progredindo conforme você vai com avançando no jogo e até o nível 4 não tem tanta interferência ou tanta relevância porque você vai poder usar heróis e de três por exemplo três alinhamentos três afinidades elementais quer dizer são três heróis de parzinho a pode ser dois de um um do outro pode ser um de um dois do outro pode ser três de um ou três do outro não importa você vai obter todas as afinidades até o nível 4 do psycho core a partir do nível 5 você já vai ter um time vai ter exigência para conseguir o melhor bônus melhor eficácia você montar times com cinco afinidades elementais e podem ser um de um quatro do outro pode ser dois de um três do outro pode ser três de um dois do outro pode ser quatro de um um do outro pode ser cinco de um ou cinco do outro tanto faz você pode montar um time full fogo full necro não importa ou dependendo da 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 temporada você pode colocar três de um dois do outro não importa importante é que você busque as cinco afinidades elementais à medida que você vai procurar progredindo e você vai ter que montar pessoal cinco ou seis times pelo menos tá em alguns momentos cinco times alguns momentos seis times alguns momentos três times algum momento quatro times a progressão sempre aumentar então você vai ter que ter primeiro um time depois dois times para fazer funções diferentes você vai ter que ter um time de goblin você vai ter que ter um time de akad domingo as chamas um time domingo de raio que pode ser usado nome de gelo e pode ser usado também no domingo as chamas você vai montando times aí depois você vai ter que ter um time para fazer a pia você vai ter que ter um time para fazer o chinos você vai ter que ter um time para fazer campo da putrefação para fazer fênix para fazer campo de batalha antigo você vai ter que ter time para fazer arena e aí você vai ter time para fazer meandro você vai ter time para você fazer diversos conteúdos pilares da aprovação pilares da aprovação então o jogo ele é muito dinâmico ele vai exigir de você um conhecimento dos heróis você vai ter que aprender sobre os heróis você vai ter que aprender as mecânicas deles tão importante que você conheça profundamente cada herói e você conheça profundamente essa ligação intrínseca de cada herói e de que maneira esse herói pode ajudar o outro herói tá então colocando isso para você eu expliquei o básico da essência de dragon air side gods agora eu vou rodar o caminho das pedras para você o mastigadinho o bem bolado que você vai poder utilizar em toda e qualquer temporada independente de quando você está assistindo esse vídeo tá sempre no dragon air você vai poder fazer isso em alguns lugares não em todos mas na maioria deles vamos lá aí você vai me perguntar Neno voltando a pergunta do dan qual time tá melhor como que eu sei que um time tá melhor como que eu sei que um todo time tá sendo usável pessoal lá na área que você quer na área que você precisa e dá uma olhada por exemplo vou imaginar o seguinte aqui eu preciso fazer um conteúdo que é o conteúdo por exemplo da arpia a campo do veneno aqui na campada do veneno na arpia você na hora que você chegou aqui você vai dar uma olhada aqui vai aparecer a foto da arpia vai aparecer algumas informações aqui vai mostrar o nível que você tá fazendo beleza vai mostrar os as recompensas que você tem até fazendo nível 9 a mais importante aqui embaixo tem informações sobre arpia informações de como você vai poder enfrentar isso arpia aqui ó ok mas fundamentalmente o melhor a melhor informação que você vai ter tanto na arpia quanto em outras áreas do jogo é aqui ó recomendação de alinhamento então aqui você vai ver por exemplo quais foram os times que passaram arpia nível 1 você tá vendo aqui quem passou quando passou e de que maneira passou aqui você consegue ver o como o herói que cara usou e que e como que esse herói tava montado aqui ó dá para você ver o equipamento que o cara tava usando em alguns casos até para você baixar a batalha e você assistir como foi a batalha desse cara você pode fazer aqui na campa vendo qualquer nível que tiver disponível e que alguém já tenha passado por exemplo cara como que eu passo no nível 9 da Campa do Veneno por enquanto só esses dois caras conseguiram passar nível 9 por enquanto mas à medida que você vai avançando no jogo você vai perceber que outras pessoas vão passando também e aí é isso que eu faço eu normalmente eu olho para ver o que que a galera tá fazendo e tento ver o que eu tenho parecido para tentar fazer vários vídeos do meu canal ensina você fazer isso que é uma técnica eu chamo de modelagem você utiliza como modelo um case de sucesso um caso de sucesso de algum player que já passou e aí que você faz você clica no cara você tem esse herói não não tem então não vai servir esse time é por exemplo aqui na campa seis cara você tem esse herói não não tem não tem vários você tem essa heroína tenho dá para substituir o dois lugares por outro herói dá por quem a dar para usar o frubat beleza então é isso que eu faço eu tento montar times parecidos e aí com esses times parecidos eu vou conseguir avançar tá e é nesse ponto que eu vou responder a pergunta do Dan que eu vou colocar de novo na tela para vocês aqui sobre corrosão sombra e aura sabe se alguma dessas campes estão forte ou fortes então vamos dar uma olhada aqui aqui pessoal tem alguma composição que tá fazendo o campo do veneno seja de corrosão de aura ou mesmo de de corrosão de aura ou mesmo de shadow vamos dar uma olhada aqui pessoal esse time aqui é explosão de gelo aqui ó esse time aqui ó não 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 tem uma uma característica tem bons dps aqui muito suporte tá suporte 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 ataca com suporte só uma dps tá esse time aqui o cara basicamente parecido com de lado de cima tá muito suporte esse time aqui muito suporte só que nós temos aqui ó três heróis de trovão ao time de trovão aqui ó time trovão passou aqui só que é um time quebrado mas passou time trovão aqui ó nós temos um time intrépido ó entrei intrépido aí você fala quando ele como você bate o olho e já sabe cara eu conheço os heróis é importante você conhecer os heróis também tá não basta só eu conhecer cara não adianta eu conhecer você tem que conhecer eu não como que eu conheço o herói clica no herói cara clica no herói dá uma olhada ó intrépido sutar é intrépido aqui sua velhas é intrépido nejenka é intrépida aí esse aqui ó missa é trovão é chanastan é trovão percunte é trovão então você consegue entender os times ó esse time aqui ó explosão de gelo gertin gertin né o gertin é explosão de gelo achinar aí ó aqui esse time aqui cara um time suporte ó suporte com escudo cura 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 com um ataque cura ó suporte com escudo cura cura com ataque cura dano ó esse time esse time é muito parecido muito parecido exatamente quase que o mesmo time então assim você vai entendendo tá então cara como que você sabe qual time tá sendo usado olha o conteúdo que você quer saber porque assim pessoal nesse jogo é é até um clichê porque eu já vim falando isso aqui no canal o tempo todo para galera pessoal esquece pacotinho fechado não tem receita de bolo ainda mais de dragonair cara não tem um único time que faça esse único conteúdo você pode usar mais variada possível maia a mais assim dinâmica forma de você fazer um conteúdo você pode fazer com o time a time b time c time d cara ao infinito e além você pode pirar na batatinha e montar qualquer time fazer um seu conteúdo vai depender primeiro o que você tem na conta segundo o que você sabe jogar com esses heróis terceiro a dinâmica que você vai fazer com que esse heróis se utilizem para vencer desafio então a menos mas eu não tenho esse conhecimento eu não sei fazer isso como que eu posso aprender neno cara faz isso que eu tô falando para você arpia faz isso ah e aí depois dentro cara tampa tampa aqui da é campa da maldição vem aqui vem aqui na campa da maldição ó vamos lá vamos dar uma olhada como que a galera tá passando aqui tampa da maldição recomendação de alinhamento ó tá aqui ó galera tá passando assim ó nível 7 galera tá passando assim nível 8 tá passando assim nível 9 tá passando assim ó ó nível 5 tão passando desse jeito aqui ó ó cara pega o time vai olhando a mas e e e e e no boss né no boss como que passa no boss mesma coisa vem aqui no boss e no boss fica aqui pega eu já fiz o boss ontem ontem né vou pegar minha recompensa e na posição 68 fui bem pior do que ontem ontem eu fiquei na posição 39 pessoal mas dá uma olhada aqui classificação ó cara qual time que esse cara usou para fazer esse dano aqui ó hoje ele bateu três milhões esse cara bateu três milhões hoje já três milhões ele poderia ter esperado um pouco mais ontem ó esse cara bateu 18 milhões fica aqui ó você vai conseguir ver o time que o cara usou você vai ver os equipamentos o cara usou tá aqui ó mastigadinho para você e o segundo lugar fez 15 milhões eu dou esse time ó com essa disposição ó time imortal aqui pessoal ó time com o gok e time com zéfi time imortal vocês vão ver muito time imortal no começo do seu servidor tá aqui ó esse time aqui ó não é time imortal time explosão de gelo um fubat né beldel felócia basicamente é um time de explosão de gelo aqui com alguns com zoraki zoraki beldel e chiná e um suporte aqui com a felócia e a cura do a cura provida aqui pelo fubat né aqui por exemplo esse terceiro time é o mesmo né quarto time como que ele usou cara time explosão de gelo de novo ó mais um o gok e mais aqui o novo herói é o sinal sinal é ó sinal é ó aqui com o gok explosão de gelo o quinto time menino como passou cá explosão de gelo sexto time menino como passou cara passou com explosão de gelo também teve explosão de gelo no início da terceira temporada tá sendo muito forte como foi na segunda temporada temporada também aí você fala pô nem eu tô jogando a primeira temporada cara faz a mesma coisa só olhar o teu mapa o teu o teu boss vai ser diferente do meu o seu servidor é diferente do meu mas faz o mesmo a mesma coisa que eu tô fazendo clica para ver o primeiro lugar o segundo terceiro ou o que eu faço o que eu faço vou explicar para você o que eu faço eu vou qual foi minha posição ontem 68 aí eu olho aqui ó eu não preciso ir muito longe pessoal eu olha aqui cara eu fiquei na posição 68 e time o cara tem 67 ficou o meu time 67 ó tem esse time consigo montar esse time não não tenho eu não tenho meu dela daria para montar o cara diferente é muito parecido com o time que eu montei pessoal eu tinha que eu montei eu tenho árbitro eu tenho fubat eu tenho chiná eu tenho bledin e eu tenho gertin tá foi o time que eu passei aqui ó olha meu time ó aqui ó praticamente o mesmo time do time acima só que a minha chiná não tem exclusiva chiná dele tem e eu praticamente pessoal bati a mesma coisa que ele só que a chiná dele tem exclusivo a mim não eu não tenho e ele tem beldele eu não tenho e eu praticamente fiz o mesmo dando que ele ó muito pouco diferença há muito pouca diferença a esse outro cara aqui ó passou com ó um outro time aqui ó um felócia com um gertin com com bledin com chiná com com é finia né que a nova a nova lendária então ela tá tudo aqui na tua mão de bombejada então assim pessoal esse vídeo eu tô gravando agora durante a live para explicar para vocês cara tá tudo dentro do jogo então pega essa informação se utilize dela aprenda com o jogo e com certeza você vai ter muito sucesso independente de temporada que você tiver s1 s2 ou s3 cara pega esse conhecimento e faça bom uso dele tá tudo dentro do jogo mastigadinho para você ah neno mas eu não sei que herói que combina com o outro muitos heróis pessoal deixa eu mostrar um negócio para vocês agora tá muitos heróis já tem informações aqui para você ó aqui não tem né muita informação mas principalmente os heróis de ataque se você pegar o herói de ataque e deixa eu ver aqui não atacamos os heróis de ataque vão vir alinhamento recomendado principalmente os atacantes então dá uma olhada dá uma olhada nos atacantes para ver quais a recomendação de heróis que você vai ter para utilizar a partir daí você vai começar a montar os times tá tá tudo dentro do jogo tudo mastigadinho tá neno que herói que é bom tá dentro do jogo também é só você dar uma olhada basicamente ó clica aqui na mesma posição e vai aqui comentário do jogador veja que nota que esse jogo esse herói tá tendo ó 4.4 uma nota boa esse herói aqui com a nota dele ó 4.7 uma nota excelente essa heroína aqui com a nota dela o 4.7 também nota excelente isso aqui no máximo cinco tá pessoal vou pegar um herói aqui que não é tão bom assim e esse herói aqui vamos ver a nota que ele tem 2.9 eu vivo falando que esse herói é uma porcaria eu não gosto dele a nota dele tá comprovando para mim que eu tô certo tá galera também não gosta dele nota dele é fraca tá é o que eu posso falar então cara avalie cada herói deu uma olhada em cada herói nesse começo de jogo de repente você não vai ter tantas notas você tá jogando de repente a terceira temporada já tem alguns heróis heróis mais novos principalmente né você só vai ter as notas de quem por exemplo a finia ó a finia já tem comentário da galera com nota de 4.8 4.8 andando para ela excelente heroína eu tenho a minha conta galera tá pegando ela tá dando nota preta no alto a nota é uma nota muito alta é uma heroína nova tá outros heróis novos por exemplo aqui ó ó ó é o Victor a nota 4.5 nota boa também tá bom e era herói novo então deu uma olhada nas informações estão dentro do jogo eu tenho certeza que isso deve te ajudar para caramba então pessoal esse é um vídeo mais teórico tá muito é muito conteúdo muita dinâmica eu falei nele eu não fui tão pragmático falei faz isso faz aquilo para outro mas tem muita informação relevante nesse vídeo tô falando para a galera que tá na live agora esse vídeo vai ficar salvo também no canal vou postar ali amanhã né para que a galera também possa ter essa experiência aí beleza galera da live continua na live aí e agora vou começar a responder os comentários e você que tá assistindo esse vídeo gravado tá perdendo poder estar na live podia tá batendo papo com a gente trocando ideia tá bom é isso vou me despedir de você que tá assistindo esse vídeo gravado se inscreva no canal de notificação deixe seu like e coloque no comentário concorda com o que eu tô falando tem algum ponto que ficou com dúvida tem algum ponto que você discorda responde no comentário eu só vou eu só vou saber se você comentar tá bom é isso pessoal muito muito obrigado fica com Deus até o próximo vídeo valeu fui tchau tchau